Bom dia, já amanheceu aqui na Pedra da Mina A gente foi com a retania da Chuvarata O famoso da Picos da Pesquisa do Língua A Represa do Furio ao fundo Pixel do Batista O avião Que usei Que usei Mais, 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 mais é a é e é o o E aí O tempo vai ficar impossibilitado